O Brasil, se essas reformas acontecessem, seria um Brasil muito melhor, muito mais justo, muito mais solidário do que é hoje. Hoje nós assistimos diariamente à violência policial, hoje nós assistimos diariamente ao legado que a ditadura militar deixou para o país no lugar das reformas de base que o presidente João Goulart anunciou aqui deste lugar, aqui deste palanque. Esse é o legado que a ditadura militar deixou e que nós temos que enfrentar. O legado dos desaparecidos, o legado da violência no campo, o legado da impunidade aos torturadores, o legado da anistia a torturadores e a assassinos. E é isso, é esse trabalho que a Comissão da Verdade do Rio de Janeiro vem enfrentando. Assim como nós queremos saber onde está Rubens Paiva, onde está Stuart Angel, onde está Mário Aldo, onde estão centenas e centenas de desaparecidos políticos, nós queremos saber também onde está Mário Aldo. Porque é o legado, é a continuidade da violência policial, da violência do Estado, que com o impedimento que as reformas de base tiveram por causa do golpe, esses desmantos, essas violências, essas barbaridades, continuam em plena democracia. Por isso, companheiros, nesse 13 de março, nós temos que nos lembrar que houve homens corajosos que enfrentaram os golpistas e queriam mudar para melhor a cara do nosso Brasil, a sociedade brasileira. Hoje é um ato não só de reflexão, não só de memória, mas é um ato de ação, porque essas barbaridades continuam acontecendo nos dias de hoje, amarrando pobres, favelados, negros, jovens, impostos, por conta de ação de suportes justiceiros, continuam com a tortura nas delegacias policiais e na superlotação dos presídios brasileiros. Por isso, companheiros, nós não podemos nos deter, nós não podemos nos intimidar, até mesmo em memória a todos aqueles que tombaram naquela luta.